Hoje Me lembro com saudades Daquele momento que eu Aceitei Jesus Senti Uma grande emoção E muita alegria Dentro do meu pequeno E pobre coração Chorei de alegria Eu chorei A felicidade encontrei Jesus Em meu coração Hoje ainda sinto feliz E vivo a cantar Porque a minha alegria Não vai se acabar Hoje me lembro com saudades Daquele momento que eu aceitei Jesus Tudo em mim era trevas E naquele instante brilhou a luz Senti Senti muita alegria E foi grande a minha emoção Dentro do meu pequeno E pobre coração Chorei de alegria Chorei de alegria Eu chorei A felicidade encontrei Jesus Jesus Em meu coração Hoje ainda sinto feliz E vivo a cantar Porque a minha alegria Porque a minha alegria Não vai se acabar Não, não vai se acabar Não, não vai se acabar Quando Jesus me chamou Eu era um perdido pecador Agora liberto estou Por querer O seu sangue me lavou Hoje eu vou ao mundo anunciar Que só Jesus pode salvar Do perdido pecador Amigo Não deixe para amanhã Venha hoje pra Jesus Pra comigo caminhar A cana Faça Faça Como eu fiz um dia Já cansado de sofrer Sem esperança de viver Aceitei o meu Jesus Assim Alegre eu seguirei Cantando Louvores ao meu rei O dia Daqui partirei E lá no céu Com Jesus Com Jesus Viverei Com Jesus Viverei Com Jesus Faça Como eu fiz um dia Já cansado de sofrer Sem esperança de viver Aceitei o meu Jesus Música Se você Hoje quer Reconciliar-se Não tenha Receio Com o amor Jesus te receberá Não importa Saber O que aconteceu A verdade é que você Precisa voltar Pra casa de Deus Venha depressa Não há tempo A perder Jesus Quer te perdoar Isto você Precisa saber E se esta noite Ele chamar por você Então o que vai acontecer Se você Não se arrepender As profecias Estão se cumprindo Jesus nas nuvens E já vem vindo E a porta Da graça Vai fechar Se você Demorar pra voltar Você De fora Vai ficar Venha depressa Não há tempo Não há tempo A perder Jesus Quer te perdoar Isto você Precisa saber E se esta noite Ele chamar por você Então o que vai acontecer Se você Não se arrepender Quem será por mim contra os meus inimigos? Quem será por mim nas horas dos perigos? Quem será por mim nas lutas ou nas tribulações? É somente Jesus que já me estendeu as mãos. Ó meu Senhor, Senhor dos exércitos, que de mim está bem perto, respondendo as minhas orações. Ó meu Senhor, Tu que operou em Jericó, nunca me deixe só, dê a mim todo o seu amor. Quem será por mim nas horas difíceis da vida? Quem será por mim salvando minha vida? quem será por mim quando tudo na terra afinar? É somente Jesus que me prometeu ao céu me levar. em Jericó. Ó meu Senhor, Senhor dos exércitos, que de mim está bem perto, respondendo as minhas orações. em Jericó. Ó meu Senhor, Tu que operou em Jericó, nunca me deixe só, dê a mim todo o seu amor. e o seu amor. o seu amor. Há muito tempo atrás Foi para o céu o lugar Prepararam Para os salvos com Ele morar Na casa de seu pai Esse também queria voltar Para sua igreja buscar E a todos que nele crer Salvo também será Ó meu amigo, Jesus disse também Vinde a mim os cansados e oprimidos Que eu vos aliviarei Gozo e paz te darei Vinde a mim os cansados e oprimidos Você está atribulado E não tem força para orar Jesus está ao seu lado Coragem irmão Que a luta vai passar Você hoje está chorando Mas amanhã tu vai cantar Coragem irmão Que a luta vai passar Você hoje está chorando Você hoje está chorando Mas amanhã tu vai cantar As tristezas deste mundo Não se pode comparar Com a glória lá no céu Coragem irmão Que Jesus foi preparar Coragem irmão Que a luta vai passar 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 Que a luta vai passar Coragem irmão Que a luta vai passar Coragem irmão Que a luta vai passar Que a luta vai passar Coragem irmão 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 Eu ouvi dizer Que você falou Que estás pensando Em deixar Os caminhos Do Senhor Meu irmão Não faça isso Pare um pouco Pra pensar Que é melhor Ficar com Jesus Que é melhor Ficar com Jesus Você está se esquecendo Das bênçãos que você recebeu Lembra quando estava enfermo O remédio Na ruiz Amor Eu vencei Ninguém Amor Amor Seu grande amor O amor O amor De uma mãe De uma mãe Pode falhar O amor De um pai Também Também Mas Ninguém 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 Amor 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 Já vai chegar Deus enxugará De seus olhos toda lágrima E nunca mais haverá pranto e dor Pois o Senhor te ajudará E cuidará de ti Espera com paciência E pare de chorar A noite já vai findando E o amanhã já vai chegar Deus enxugará De seus olhos toda lágrima E nunca mais haverá pranto e dor Pois o Senhor te ajudará E cuidará A noite já vai ficar A noite já vai chegar E o amanhã já vai chegar É tempo de orar, é tempo de vigiar Para não cair em tentação É tempo de cantar, é tempo de anunciar Que Jesus nas nuvens breve vai voltar Então ouvirei o meu Deus por me chamar Porque o meu nome lá no livro escrito está Assim os resgatados voltarão para Sião Cantando uma linda canção Ansioso aqui seguirei a esperar Até esti dia chegando Ninguém poderia provar o calice amargo que Jesus provou Ninguém poderia suportar a dor e o sofrimento que Ele suportou Foi por mim, foi por Ti Que na cruz do calvário morreu Jesus Ninguém poderia se entregar na mão dos malfeitores Jesus se entregou Ninguém poderia perdoar os meus pecados e Ele perdoou Foi por mim, foi por Ti Foi por mim, foi por Ti Ninguém, foi por Ti Ninguém poderia se entregar na mão dos malfeitores Jesus se entregou Ninguém poderia perdoar os meus pecados e Ele perdoou Ninguém poderia perdoar os meus pecados e Ele perdoou Morreu Jesus 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 Jesus, meu verdadeiro amigo, nas horas que estou em perigo, nas lutas, nas tribulações, é Jesus a minha solução. Aleluia, 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 o meu bom Jesus. Aleluia, 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 o meu bom Jesus. Eu antes era o perdido, não tinha esperança em salvação, Mas hoje estou convertido, foi Jesus a minha solução. Aleluia, 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 o meu bom Jesus. Aleluia, 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 o meu bom Jesus. Aleluia, aleluia, o meu bom Jesus. Aleluia, aleluia, o meu bom Jesus.